Muita movimentação aqui na Feira do Livro em Porto Alegre, cerca de 750 mil pessoas já visitaram o evento nos primeiros 10 dias e já adquiriram também 225 mil obras. Aproveitaram a programação temática diversificada, variada para todos os gostos e idades, que inclui contação de histórias, sessões de autógrafos, debates e oficinas. Um dos títulos bacanas que podem ser encontrados por aqui para quem gosta de fotografia é o livro Porto Alegre Invisível, do fotógrafo que já está aí no mercado, na estrada há mais de 40 anos, que é o Ricardo Stricker. Ricardo, parabéns pelo teu livro, tive a oportunidade de ver as fotos, os telespectadores agora também terão. Como é que surgiu esse trabalho de colocar num livro, declarar literalmente o teu amor a Porto Alegre através de uma lente fotográfica? É verdade, esse livro é uma declaração de amor para a cidade. Ele tem um livro da Libretos, do Rafael Guimarães, e o Rafael Guimarães me ligou e disse assim, Ricardo, nós estamos com uma ideia de fazer um livro de fotografias e as tuas fotos são o perfil desse livro. Tu tem alguma coisa? Eu disse, tem o livro pronto. E aí surgiu essa maravilha que está esse livro, que está bombando na feira do livro, graças a Deus. E vamos ver agora o que é que amanhã, às 17 horas, é a sessão de autógrafos aqui, todo mundo está convidado. Para ver essa maravilha que é Porto Alegre invisível. As fotografias, Porto Alegre que você passa, olha, mas não vê. São pequenos detalhes do dia a dia? São os grandes detalhes do dia a dia que você não vê. E você passa correndo essa loucura todo dia a dia, quando a gente deveria passar com calma, olhando, passeando, a deriva, como diz. Agora, Ricardo, para ser um bom fotógrafo, para quem gosta e aprecia essa arte, além de sensibilidade, é claro, e uma observação mais atenta ao que passa ao redor, o que faz um bom fotógrafo ter esse olhar diferenciado das demais pessoas? Porque hoje todo mundo tem uma máquina fotográfica e gosta de registrar os momentos, né, Ricardo? É, hoje em dia todo mundo é fotográfico, mas nem todos são fotógrafos. Exato. Essa é a verdade. É a paciência de olhar o teu entorno. Uma amiga jornalista também, esses dias, disse assim, no momento que tu passa a fotografar o cotidiano da tua cidade, é porque tu já sabe qual é a missão do fotógrafo. Tem uma, em cima da fotografia, tem uma do Mário Quintana que é maravilhosa. O fotógrafo e o poeta têm a mesma função, registrar o momento que passa. É maravilha a fotografia. O livro, amanhã, 17 horas, aqui na sessão de autógrafos, todos estão convidados. Fica aí, então. Muito obrigada, Ricardo. Sucesso e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço. Até amanhã. Obrigada. Está aí o Ricardo Stricker, esse fotógrafo que está aí mostrando todo o seu talento na primeira obra literária. Quem sabe, a cada feira do livro sempre surgem por aqui novos profissionais, novos talentos, e nós, é claro, temos a sorte de poder adquirir obras e conhecer e aumentar o nosso conhecimento. Obrigada. 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 Obrigada.